Fala gente boa, bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. O Woody te desconcentrou. Ela é a Ana e eu sou o Júlio e hoje é dia de desafio gente, vamos comer um dogão aí de três quilos o mais rápido possível para não pagar, então você também pode tentar esse desafio em breve. O que você acha disso moço? De boa né? Tchau. 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 E aí, o que você acha? Vai ou não? Três quilinhos. Você acha que vai? Acho que vai. Eu tô achando que eles estão com medo de falar que não vai. Eu também gosto. Não, a pergunta é essa assim, ó, falamos em rádio, acho que vai? Aí, não, aí não vai falar que não. Vinte minutos, será que ele faz? Eu acho que em quinze. A metade, já. É uma colher de pedreiro, não quer. É uma para. É uma para. É uma para. Tchau, tchau. Tchau. Dá conta aí, vivem as colheradas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tá quase ganhando. Bora, Júlio. Último quilinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É o queijo, que grudas! É um povera agora! Valeu galera, obrigado! Oi? Ele vai comer uma sobremesinha! Ele vai aguentar, ele falou que ele é monstro! Que engraçante! Só degustar, galera! E a sobremesa de brownie com muito sorvete? Também vou provar esse brownie, João! Talvez você vá comer um moranguinho! Hum, saudável! Hum, cheirinho de chocolate! É o brownie, né? Hum! Hum, muito bom! Esse vídeo de hoje nem sei quanto foi o tempo! Qual foi o tempo? Tá aqui desse lado, acho que deu menos de 30, 29, não foi? É, então deu um pouquinho mais de 30, se você come bem, gosta de comer hot dog, aproveita que é muito gostoso em 40 minutos, ou come com a família também, né? Muito bom comer com a família, porque dividir com todo mundo vai acabar pegando, o preço vai acabar pegando um pouco e você vai comer um hot dog gigantesco! Lembrando que aqui também tem rodízio e hot dogs gourmet! Aproveite galera, deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!